Imagino-te já idosa, frondosa toda a folhagem Multiplicar a armagem de agora Tendo tudo transcorrido Flores e frutos da imagem Com que faço essa viagem Pelo reino do teu nome Oh, flora Imagino-te já queira Postada à beira da estrada Velha, forte, farta e bela Senhora Pelo chão muitos caroços Como que restos dos nossos Próprios sonhos devorados Pelo pássaro da aurora Oh, flora Imagino-te futura Ainda mais linda, madura Pura no sabor de amor E de amor Toda aquela luz acesa Na doçura Na doçura e na beleza Terei sono com certeza Terei sono com certeza Terei 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 Atre Terei Terei A CIDADE NO BRASIL